Dragon Ball Super, meu compromisso é sempre te convencer que o mangá é melhor que o anime É muito melhor mesmo, viu esse negócio? Fechou com chave de ouro, de diamante esse torneio do poder Já mostrou ali um pouco do filme do Broly E teve o prólogo do novo arco Eita! Agirem, Broly! E o novo arco no mesmo capítulo é pro Karen Doida, ah meu irmão É o final do torneio do poder no mangá E a gente vai analisar tudo pra vocês agora Me segue no Instagram, me segue lá no Twitter também Que tá tudo bombando na balada Passamos dos 10 mil no Twitter, passamos dos 20 mil no Instagram E passamos dos 200 mil no YouTube Agora a hashtag é o Blue300K, galera Capítulo 42, Mateus Sem Barba, sacanagem Capítulo 42, fim da batalha e o que vem depois O que é que estão achando do meu visual? Tô dando que crescer de novo, toda vez que eu faço eu venho com agonia Ó! E aí o Kaioshin do Universo 11 já começa o capítulo Conversando com o Belmode Sobre o mestre de Jiren, Gichin Jiren herdou a força e o senso de justiça do Gichin Mas ele quer carregar o fardo sozinho sempre Galera, é muito doido, mas o problema do Jiren é que ele não sabe delegar Basicamente é isso O Jiren ele quer fazer tudo sozinho E isso vem do puro toque, da pura mania Eu acredito Por exemplo, vou me dar como exemplo aqui pra vocês Eu mesmo não podia fazer o All Bluecast, né? O podcast do All Blue sozinho Eu até tentei, mas eu vi que precisava de alguém pra tocar isso aí O que é que eu fiz? Fui lá e chamei o Roger Que é um dos maiores membros do QG do All Blue Beleza? Então ele hoje é o host do All Bluecast e faz um trabalho lindo Então eu acho que essa lição é importante pra você não se sobrecarregar O que acontece com o Jiren talvez seja o que acontece com muitos japoneses Na vida acadêmica, na vida profissional Então eu gostei de como ficou desenvolvido no mangá Todo esse background do Jiren Só que o Belmode, ele tá apenas parafraseando o Gichin Ele tá contando uma história O Belmode, o deus da destruição do universo 11 Ele é que nem o Jiren Ele gosta de fazer tudo sozinho E ainda descobrimos que Belmode era amigo do Gichin Eu fiquei curioso pra conhecer esse personagem Esse mestre do Jiren, né? O Gichin E o mais louco é que o Gichin foi morto por uns demônios aí, né? E quando se é morto por um demônio Segundo o anjo do universo 11 Não dá pra ser revivido por poderes como o de Belmode Ou o seu anjo Então, aí sim Agora estamos conversando, Dragon Ball Super Será que nos próximos arcos Demônios serão introduzidos? Tipo, o risco é imenso Se matou, morreu pra sempre E eu gostei disso Principalmente no mundo onde até agora Morte não significava muita coisa Tipo, seria massa ver Goku e Jiren lutando contra demônios O problema é que foi inserido aí esse novo dragão, né? Então, ah, não dá pra ressuscitar uma pessoa mais de uma vez com as esferas do dragão da Terra Mas agora temos esse Ultra Shenlong aí Esse dragão de todos os universos E ele pode realizar qualquer desejo sem limitação Será que ele pode ressuscitar alguém morto por demônio? Aí já quebra essa minha expectativa, né? Olha, galera, lembrando que o site do Oblu tá bombando Tem muita notícia boa de Dragon Ball Super Entre aí que ele tá na descrição Beleza? E na descrição também estão os cursos que o Oblu recomenda Curso de edição de vídeo Curso de desenho Pra você que quer criar um canal no YouTube Ou aprender a desenhar Ou evoluir o seu traço Confere tudo aí Beleza? A descrição está rica em conteúdo Mas voltando, né? Porque agora é Goku e Vegeta lutando contra o Jiren É épico ver os dois lado a lado Já foi massa ter visto isso no capítulo passado, né? E a gente vê aqui eles dando tudo de si, né? No golpe final Tipo, eles estão na forma base Mas estão ali, né? Dando todo o resto de energia que eles possuem E é massa também Você vê o Jiren jogando o corpo pra cima, né? Desse disparo duplo de energia O Jiren não contra-atacou Ele só foi, véi Vão entrar aqui de corpo e tudo, né? Deu um pulo ali, um salto de fé A fé é o tamanho que ele tem na sua própria força E é uma fé justificada, né? Porque não deu pra Goku e Vegeta O Jiren realmente encarou esse golpe duplo De boa E aí ele já tira o Vegeta e já dá um negócio pelo corpo, né? Só que ao mesmo tempo Eu lembrei do anime Que tudo acabou bem Então não tem como nada dar errado no mangá, né? Isso que eu tava pensando durante a leitura E aí que o Goku reage Só que sem forças, véi O Goku dá um soco, o Jiren pega Dá outro, o Jiren pega O Jiren só vai pressionando o Goku Ele, não Eu não consigo mais, não Se tudo tivesse seguido normalmente Sem o Android 17 Sem o Freeza Era a vitória do Jiren Indubitável Tipo, a força do cara Tipo, o Jiren é muito forte É o personagem mais forte que apareceu aqui no mangá Tipo, creio que abaixou apenas dos anjos Mas ele, segundo as informações Supera até o Belmode Que é um deus da destruição Eu acredito que os deuses da destruição Tão, assim, emparelhados Em questão de poder Sabe? Então o Jiren, ele realmente se destaca, né? O cara é muito forte Só que ainda bem Que veio o Freeza O Freeza tava lá se escondendo E ele mandou energia, né? Gigantesca Só que pra quê, né? Pro nosso jogador de ping-pong Rebater Que é o Jiren Toda bola de energia que vem ali Não é não? Olha o Johnny Bravo E aí, gatinha Só pode até ele falar isso, meu irmão Aí o cara vai e manda A energia do Freeza pra longe Só que o Jiren, velho É muito tabacudo Ele manda energia e fica Olhando pra cima Que lindo Ô, meu tabacudo Nos momentos finais, né? Vacilou Só que mesmo Se ele não tivesse vacilado contra o Freeza Ainda tinha 17, né? Mas, bom Ele vacilou contra o Freeza E vem o Freeza dourado Mandando um murro duplo Assim, né? Se jogando com tudo Pra cima do Jiren e do Goku Lembrando que o Goku Tá segurando o Jiren Muito massa, velho Que porrada Os três voando Porque o Freeza se joga mesmo Afinal, o Freeza sabia que o 17 Tava ali na arena, né? Tipo, nessa hora você vai pensando Pô, todo mundo ali em nada Não O 17 Tava lá atrás, velho E aí é Todo mundo some E acabou O 17 se escondeu E ele termina sendo o MVP Aí, né? Do torneio do poder O Most Valuable Player Então, ninguém sentiu A energia de androide dele Curioso que nem mesmo o Zeno Os anjos Os deuses da destruição Pra mim, os anjos São tão evoluídos Que eles teriam um método, sabe? Mas eles também Não sentiram O Daishinkan Não conseguiu Tipo, perceber Que o 17 Tinha continuado na arena E é massa lembrarmos Que foi o Kuririn Que desativou A função de autodestruição Dos androides Então, o androide 17 Ele não podia ir Por esse caminho De qualquer maneira Bem legal a gente Perceber isso, né? Tipo, como o Toyotaro O Toriyama Ele se preocupa Em conectar Pontos específicos O mais legal De Dragon Ball Super No mangá é isso Ele respeita o cânone E isso que dá Mais prazer de ler, né? Quando você vê Uma conexão bem feita Você fica Pô, velho Isso daqui Tá sendo muito bem trabalhado Tá sendo minuciosamente Trabalhado E aí, do lado Do universo 11 O Jiren percebe O que falta nele É, eu percebi O que falta em mim Fica calado, meu irmão Fica emburrado, tá ligado? Então, não me pareceu Que ele aprendeu a lição A gente tem que ver isso Na prática Porque o Jiren tá lá Ainda emburrado, né? E tal É o jeitão dele, é Mas eu não creio que ele Aprendeu a lição Beleza? E Belmode sente Que o Jiren Se sente culpado Pela morte do seu mestre Githin É um outro pesar Que ele tem aí No seu coração, né? Então, galera Esse Githin Tá sendo tão comentado Nos dois últimos capítulos, né? Nesse 42 E no anterior O 41 Que eu acredito Que ainda pode rolar Um arco Do Goku Vedita e Jiren Contra esse grupo De demônios Que matou o Githin E aí que o Daishinkan Vem e acabou o papo O universo 11 Deletado É assim Num piscar de olhos É o mais assustador, né? E aí o Anjil Se precipitou Porque o desejo Do Android 17 Enquanto MVP É trazer Todos os universos De volta Só isso Vem todo mundo Então Achei massa A resolução do 17 Bastante altruísta Ele que queria Ser o MVP Pra ganhar Um navio de cruzeiro Como assim, tá ligado? Que desejo bosta Só você ter dinheiro A Buma é rica Pra caramba Pronto É a promessa Até que o Vegeta Faz posteriormente, né? E aí Os universos voltam E já vamos Para as considerações Finais Do universo 7 No anime teve um festão Tipo Mostrando, né? O planeta do Jiren E tal Todo mundo Tendo suas próprias reações Ao pós Torneio do Poder Mas aqui não Então, né? No mangá Vamos direto ao ponto O Vegeta promete O navio Pro Android 17, né? Que tipo Foi mega altruísta No seu desejo O Frieza Sendo ressuscitado Pelo Isa Ele fica cobrando Do Goku, né? Ei, Goku! Agora é sua hora De me ressuscitar Mas o Whis vai lá E já Garante isso Para o Frieza Como um presente Do Bios O Bios até elogia Ei! Boa estratégia aí, cara Que você fez O Bios tá bastante Agradecido, né? Ainda mais porque Tudo Tudo mesmo Acabou bem aí, né? Só resta Vermos aí Mais desenvolvimento De certos personagens Só que aí O Frieza Ele promete fazer Maldades no futuro Ele diz isso Ó, vai me deixar Vivo mesmo Porque eu vou Causar no universo Lembrando que o Frieza Era um agente Da destruição Do Bios O cara é um dos mais Fortes do universo 7 A gente sabe disso, né? Ele pode até Sei lá Invadir outros Universos mais fracos Então O Frieza volta Para o seu planeta Que é outra coisa Que me deixou curioso Eu quero ver Qual é a relação dele Com a sua própria raça Beleza E é legal que o universo 7 Agora Ele é o terceiro De baixo pra cima Ou seja, ele deu Uma evoluída Que massa, né? Eles ganham o torneio do poder Mas Não é automaticamente Ganhando o torneio do poder Que tu aumenta muito De ranking Então achei legal Isso aí também, né? Então Eu quero ver mais Da terra natal do Frieza Quero ver mais Da raça dele E como vai ser Ele erguendo Seu império Sempre tem gente Esperando pelo Frieza, né? Mestre! Pô, queria ver ele do zero Recrutando um grupo De gente forte Assim como o Goku tem Vegeta Gohan e tal Pô, seria massa Ver o Frieza Com novos guerreiros Assim, né? Marcantes Então Eu achei legal O Goku reconhecendo Que não é só Um universo Que é grande, né? Que tem 12 universos Não se trata Apenas disso O próprio Android 17 É tão forte Quanto o Goku E Vegeta Tava ali no planeta Terra Que é o lugar Mais específico possível Pra o Goku pensar E o 17 Nem treinava tanto Então O perigo Ele pode estar morando Ao lado Isso é que é mais interessante Dessa mensagem De Dragon Ball Super, né? A obra Se expande Em questão de territórios Tipo universos E tal E também em questão De poder Os poderes agora Estão muito balanceados Beleza? Galera Queria lembrar pra vocês Que estarei na Acon Nos dias 1 e 2 De dezembro Lá no Ceará Beleza? Um pouquinho abaixo De Fortaleza No mapa Bem pertinho De Fortaleza Beleza? E olha Também estarei Em toda a CCXP Vou cobrir a Spoiler Night No Instagram Então me segue logo Nessa rede Beleza? E também estarei lá Em todos os outros dias Você só vai na quinta Deixa de perrengue Estarei lá Só vai no sábado Também estarei Pra dar um abraço A todo mundo Beleza? Que me encontrar lá no evento E dia 9 Que é o domingo Da CCXP Estarei no stand Da Crunchyroll Numa ação bem legal Beleza? Então eu conto com vocês E aí bom Depois do Torneio do Poder Vem o filme do Broly E assim que eu ver o filme Eu trago a análise Pra vocês Beleza? Mas agora Vamos ao arco Que se passa Depois do filme Então no mangá Assim como o filme do Frieza Tipo O filme do Broly Não será adaptado E eu gostei dessa decisão É um ótimo Complemento de mídia Você sair alternando Vê Pra mim né Tipo Você vê o filme Do Batalha dos Deuses Depois Ressurreição de Frieza E aí acompanha no mangá O Torneio de Champa Saga Zamas Torneio do Poder Vê o filme do Broly E aí volta pro mangá Pra Patrulha Galáctica E o anime Matheus? O anime a gente analisa Interessante Dá hype Mas narrativamente falando É muito melhor você ler o mangá E ver os filmes Mas bom Vamos ao prólogo Do novo arco né Já começou Nesse final de capítulo 42 Goku e Vegeta Tão lá treinando O Goku não consegue ativar O instinto superior Tipo No mangá Eu acho mais jogado Do que no anime Ele não conseguia ativar Porque no anime Foi tipo Uma causa e consequência Bem esdrúxula Pra ele conseguir Ter um instinto superior Beleza? No mangá Já é um conceito De ele aplicar Uma movimentação Ao seu corpo Então era pra ele conseguir Naturalmente Ativar um instinto superior Beleza? Não conseguiu De boa E aí eles recebem Uma ligação Do Mr. Satan Alguém sequestrou O Majin Bu O Bu Gordinho E na casa dele Goku e Vegeta Descobrem que a patrulha espacial É que tá levando o Bu E até colocam Goku e Vegeta Pra desmaiar Botam eles pra dormir Ali né Caramba Como assim? Goku e Vegeta Sendo colocados pra dormir Por um tirinho de pistola Tá ligado? Então Esse que fez isso Se chama Merus E é um agente De elite Da tropa intergaláctica Ele administra 104 setores intergalácticos Tipo Tá lá o Jaco né Ele administra um pouco mais Do que eu Ah o Goku Tu administra quanto? O Jaco Três Muito bom O Jaco é muito imbelecido Tá ligado? E é bem massa Que esses personagens Que vão aparecendo aí São de one shot O Jaco O líder Que aparece ali né No meio São personagens de one shots Do Akira Toriyama Então é bem legal Que ele vai conectando A sua própria história aí Com seus one shots né No final Merus revela O grande problema De por que a gente tá Capturando o Mejimbu Tipo Devido a negligência Da tropa intergaláctica Um criminoso Muito perigoso Fugiu Da prisão deles Então Pra capturar esse cara Esse Meliant Eles precisarão Da ajuda De um certo indivíduo Alguém que tá dentro Do Mejimbu Que é o Daikai Oshin O gorguinho né Não é aquele velho Tarado não O gorguinho Que a gente sabe né Lá na saga Mejimbu Que foi absorvido Pelo Bu Então é massa Que tipo Estão se aproveitando aí né De elementos narrativos Dos arcos antigos Tipo Conecta tudo Sem forçar E tá me deixando curioso Tipo Dragon Ball Super Se expandiu E era isso Que a gente queria ver Eu acho que o anime Ele deve voltar Adaptando o filme do Broly Esse arco E outros posteriores Se tiver Então galera Dragon Ball Super Tá mais vivo que nunca E pra galera Que é hypada Pelo anime Relaxa aí Que já já volta Acredito que 2019 2020 Deve tá voltando O anime aí pra gente Beleza Então deixa tua opinião Sobre esse capítulo 42 Sobre o que tu espera Do filme do Broly Sobre o que tu espera Desse novo arco A resolução Do Torneio do Poder Também Fala sobre tudo Agora é o teu momento Deixa o like também Se inscreve aí no canal Clica no sininho Pois é fazendo tudo isso Que o algoritmo Do Youtube Vai entender o teu interesse Pelo Blue E sempre te notificar Quando tivermos novos vídeos De Dragon Ball Super Aqui Lembrando que a gente Analisa o mangá Todo mês Que chega por volta Do dia 20 E também analisaremos O filme do Broly O anime quando voltar E tudo mais Até a próxima Aê meus queridos Nesse vídeo aqui embaixo Tu descobre Como ajudar o All Blue A evoluir E de quebra Entrar para o QG Aquele grupo do Facebook Em que eu interajo Com todo mundo E Confira também Um dos últimos vídeos Aqui do All Blue Dá o play aí Beleza? Deixa o like Se inscreve no canal E clica no sininho Pra não perder nada